Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu arrumo a minha mala de viagem Eu vou passar o feriado fora, num sítio de um amigo do meu namorado E tipo, eu amo esse sítio, sério, tipo, eu sou doida nesse sítio Faz muito tempo que eu não vou, então eu tô muito feliz, muito empolgada Eu lembro que eu sempre gostei de ir pra lá, tipo, é uma paz, é um lugar tão bonito, aconchegante, sabe? E aí eu lembro que uma época que eu fazia inglês, a professora falou Ah, faça uma redação com um lugar que você goste muito de viajar E eu fiz a redação, tipo, todinha falando sobre esse sítio Porque é um lugar que eu me sinto bem, sabe? E melhor de tudo é quando tá com os amigos, tal Então eu tô super empolgada, eu só tô meio triste porque a Alice vai ficar aqui Mas eu sei que eu vou aproveitar bastante E meus pais vão ficar com ela, então eu tô sossegada Bom, então, se vocês querem ver como que eu arrumei minha mala Como que eu separei os looks, como que eu pensei Continue assistindo Então, gente, ó, eu tenho essa mala aqui Que ela é tipo uma mochila, ela também pode carregar de rodinha E ela é bem pequenininha, é uma mochila normal mesmo de... Parece tipo de escola Então eu tenho a real função de... Função não, missão De colocar tudo isso aqui dentro dessa mala que eu acabei de mostrar pra vocês E aí como é que eu começo? Bom, eu tô arrumando, é tipo bem vida real mesmo É quase um vlog, tá? Então é por isso que vocês estão me olhando de cima E, gente, pelo amor de Deus, a luz tá batendo bem aqui em cima Parece que o meu nariz é maior do que ele é Mas, enfim Então eu vou mostrar mais ou menos como eu começo a arrumar minha mala Eu peguei um caderno E anotei aqui os dias que eu vou ficar fora Então eu vou ficar fora de quinta-feira até segunda-feira Tá? Então são basicamente cinco dias, mais ou menos, tá? Porque tem dias que eu não vou ficar inteiro Enfim, então vai Supondo que sejam cinco dias E aí eu coloquei Bom, quinta-feira, o que eu preciso? Eu só vou estar com a roupa do corpo, né? Então eu vou sair aqui da minha casa E vou pra São Paulo Beleza Então eu não preciso de mais nada E só um pijama pra dormir depois Aí sexta-feira o que eu preciso? Provavelmente de uns shorts e uma camiseta Que é que eu vou ficar o dia inteiro E aí depois da noite eu vou tomar banho E aí eu ponho uma calça e uma camiseta E provavelmente uma blusa Porque eu tô indo pra um sítio E essa época do ano já é um pouquinho gelada Tá fazendo frio em São Paulo E nesse sítio que eu vou Normalmente ele faz um friozinho bem bacana Então eu já sei que eu vou passar frio Então assim, eu sempre tô anotando Que à noite eu vou usar calça, camiseta E blusa, tá? Aí sábado a mesma coisa Vou começar com shorts e camiseta E no final do dia Calça, camiseta e blusa E domingo vai ser o último dia Que eu vou ficar no sítio E aí eu vou voltar provavelmente de manhã Ou no horário do almoço, mais ou menos Então eu só preciso de um shorts e uma camiseta Tá? E aí eu vou ficar o dia inteiro na casa do meu namorado E depois eu volto no dia seguinte É mais ou menos isso que eu tenho que pensar, né? Mais ou menos qual é o roteiro do meu feriado Tal, da minha viagem Beleza, pensei nisso Tá tudo anotadinho Aí eu faço umas observações Então tipo assim, não esquecer pijama Porque gente, pijama todo mundo esquece Né? Então já anotei bem grande assim, ó Pijama Anotei chinelo e tênis Então assim, eu não vou levar sapatilha Não tô levando roupa de sair Porque eu só vou pro sítio E o máximo pra casa do meu namorado E a gente não vai sair Nem fazer nenhum rolê diferente e tal Então nem vou levar sapatilha Eu vou com tênis já no pé E vou levar só um chinelo Porque eu acho que esses são só os essenciais Pra um sítio mesmo Aí eu anotei biquíni Mas eu não vou levar Porque eu acho que vai estar frio E mesmo assim, pra mim tanto faz Entrar na piscina ou não Eu posso ficar ali perto do pessoal mesmo Mas você entra na piscina Anotei toalha Lençol Travesseiro Lingerie E shorts de piscina Então já descartei shorts de piscina Lingerie Beleza, tá na mala E eu anotei toalha Lençol e travesseiro Bom Como a minha viagem é um pouquinho longa Porque eu tenho que sair da minha cidade Tenho que ir pra São Paulo E eu pego o metrô Normal O que acontece Então eu não quero levar muitas coisas Porque é muito peso nas costas Então o que eu vou fazer O lençol eu vou até levar Vou tentar colocar na minha mala Porém A toalha Eu vou pegar do meu namorado Vou falar pra ele me emprestar uma Pra eu levar Porque já que eu tô indo pra casa dele É muito mais fácil Lá eu pegar uma toalha pra mim E ele me emprestar E travesseiro também Eu posso pegar lá Bom Então vamos lá Vou começar com esse look aqui Bom, eu separei esse shorts aqui Que ele é um shorts de cintura alta E ele é essa cor clarinha aqui Então combina com tudo Eu amo esse shorts Adoro shorts de cintura alta E aí o que eu separei pra ele Eu acho que ele fica muito bonito Com camisetinhas brancas Então eu separei duas camisetinhas Pode ser assim Por exemplo Eu posso usar essa aqui No sábado de manhã Tipo uma lisa E essa aqui por exemplo No domingo Pra voltar pra casa Pra sair do sítio Pra não ter que usar a mesma roupa Não sei se eu vou sujar Ainda mais sítio Terra e tal Então é bem complicado De você ficar contando Sempre com as mesmas roupas Então eu tô levando duas dessa Tá? Pra esses shorts Então duas branquinhas Pra um shorts Bom, tô levando também Essa blusa aqui Ela é de manga comprida Eu só não vou abrir Porque não vou ter que dobrar de novo Vocês não se importam, né? Cadê? Então eu vou levar Essas duas blusas aqui Essa aqui ela é de manga comprida E ela é um verde Um pouco mais escuro E vou levar Essa daqui Que ela é azul marinho Da Zara Que eu acho que super combina Com esses shorts aqui, ó Eu acho que fica muito bonito Os shorts assim Mais claro Com umas blusas mais escuras Então, ó Com o azul marinho Ficou legal E com o verde Também fica bem legal Então já é uma opção Se tiver frio Ao invés de usar aquela Azul marinho Eu posso usar essa E vice-versa Se tiver calor Eu posso inverter Então eu sempre acho legal Ter duas opções de camisetas Pra um short só Porque é muito mais fácil De eu repetir shorts Do que repetir camiseta, tá? Bom, à noite Esfria muito Tá lá É muito gelado É impressionante Então o que eu tô fazendo? Eu tô levando Essa blusa preta aqui Que ela é térmica E eu tô levando Uma calça azul Que por acaso não tá aqui Mas é a que eu vou no corpo amanhã E tô levando Essa branquinha aqui Que também combina Com a calça azul E Sem problemas Neutra, né? Sempre roupas neutras Caso eu sinta muito frio Tipo pra dormir Eu tô levando Uma calça térmica Sério Parece brincadeira Mas é que eu sinto frio demais Eu já passei tanto frio Nesse sítio Que assim Eu só tô levando roupa De muito frio Tomara que não faça calor, né? Porque senão Eu vou suar muito Tô brincando Esse aqui é o espaço Da minha mala As coisas têm que caber aqui E eu vou mostrar pra vocês O que que eu já coloquei Aqui dentro Tá? Então, ó Deixa eu virar de assim Eu escolhi Esse chinelo aqui Pra levar Porque ele é preto e branco É da Adidas E ele combina Com todas as roupas Que eu mostrei pra vocês Então é um chinelo Mais neutro, tá? Não gosto muito De levar coisas coloridas Porque senão Eu fico muito limitada E esse aqui É maravilhoso Fora que esse chinelo aqui Além de maravilhoso E neutro Eu posso usar meias com ele Sim, pode não ser bonito Porém é muito quentinho E aí como é só Tipo o pessoal Que eu já conheço mesmo Então não tenho nem vergonha, tá? Aí não tem problema Pagar este pequeno mico Bom, e aqui Nessa última divisória Aqui eu tô levando o lingerie Tá? Eu sempre guardo Nesses saquinhos aqui De tipo sapato E tô levando o meu pijama Aí o que que eu escolhi? Uma camiseta de manga Comprida Essa aqui é aquela do Do Mickey e da Minnie É uma coleção Acho que é da Renner Tá? Então camiseta de manga comprida Muito fofa Eu sempre pego camiseta de pijama E calças aleatórias A calça é porque Não fica chamando muita atenção, né? Porque pra pijama assim Eu acho que às vezes fica meio Sei lá Fica um pouco sem graça Então é melhor calça normal E aí calça Eu peguei essa legging aqui Da Zara mesmo Tá vendo? Que ela é de Cintura alta Então se eu tiver muito frio A noite e quiser colocar A térmica por baixo Ninguém vai ver que eu tô com Uma calça tipo Cintura alta por baixo E essa aqui por cima Por exemplo Porque essa aqui vai cobrir Já que ela tem Todo esse tamanho aqui Da cintura Tá vendo? E aí o pijama Pra ele ficar assim Abertinho Eu tô fazendo o quê? Eu tenho essa divisória aqui Da minha mochila E eu vou colocar Aqui dentro assim Bem protegidinho E por cima E por cima Eu tô colocando As lingeries Tá? E aí eu fecho Aqui é tipo Essas malas pra notebook Né? Eu acho Antes que eu me esqueça Eu tô levando uma blusa Essa aqui é da época Da Planet Girls Que eu comprava roupa lá E essa blusa É muito quentinha Tá vendo? Ela tem tipo Uns pelinhos dentro É a blusa mais maravilhosa Do mundo Pra levar pro sítio Então o que que eu tô fazendo? Eu vou levar ela na mão Porque eu tenho certeza Que não vai caber Na minha mala mesmo Então já Eu vou levar ela na mão Eu tô fazendo tipo Uma caminha Né? Pra minhas roupas Então ó A necessidade de make Ela cabe aqui em cima Sem problemas E aí como as outras Elas amassam Com mais facilidade Eu vou só Encaixar aqui ó Tá vendo? E aí Beleza? Agora a gente tenta fechar Vamos lá Vamos torcer por mim Vamos torcer por mim Gente Fechou Gente A mala fechou Sim A mala fechou A mala não tava fechando E a mala fechou Ficou muito pesada Mas ela fechou Isso que importa Nem acredito que ela fechou Eu tô muito feliz Sério Eu não tô levando bolsa Não sei se vocês perceberam E eu nem vou levar Porque sítio mesmo Eu não vou precisar Ficar usando carteira Nem nada Tipo assim Eu posso colocar tudo Na minha mala mesmo E aí ó Eu levo sempre Um biscoito de arroz integral Porque normalmente Eu vou de ônibus Né? Pra São Paulo Então eu acho que Uma boa, né? Levar um lanchinho O que mais? Levo a minha carteira também Levo um álcool em gel Né? Porque ônibus Metrô Essas coisas Me dá uma agonia Preciso Eu vou sempre ficar passando álcool em gel Tenho mania Eu levo isso aqui sempre Que é da Dr. Skulls E é tipo assim Quando você faz bolha no pé Com sapatilha Qualquer tipo de sapato Você coloca É um adesivo E aí você consegue usar o sapato normalmente Então isso aqui me salva muito Eu sempre levo Mesmo que eu vá usar tênis Eu acho que é bom Às vezes meu pé pode estar inchado Sei lá Qualquer Qualquer coisinha Então eu gosto de levar isso aqui Levo sempre uma caneta E levo O meu iPod Tá? Porque eu sempre vou ouvindo uma música Tipo no maior vibes E tal E a única coisa que tá faltando É o meu óculos de sol Que eu vou pegar pra vocês Então o óculos de sol A única coisa que tava faltando Eu acho que eu vou levar esse aqui O Round Que eu não uso muito Então eu vou levar ele Para o sítio Tá? Sítio não é praia Então eu acho que não tem problema Levar esse aqui Não sei E aí ele vai aqui na frente também Na verdade eu já vou com ele Sabe? No ônibus e tal E aí eu Põe tudo aqui E pronto Bom meus amores Então essa foi a minha organização Da minha mala de viagem Para passar o feriado fora Eu acho que assim Apesar dela estar bem pesada E parecer que tá um pouquinho cheia Eu acho que eu fui bem contida Porque eu vou ficar de quinta Até segunda-feira fora Então eu acho que assim Para o tamanho dela Eu acho que eu consegui Separar bem os looks Pensar direitinho No que eu ia levar Para ficar um pouco mais funcional Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram Arromba Bárbara Bove Facebook Blog Bárbara Bove Um beijo E até amanhã Tchau! Tchau!